É aqui. Parei, senhora. Espera que eu vou pegar a relva. Pra que relva? Camila, tudo tem um sentido. Se Pandit estivesse aqui, ele poderia nos explicar. Eu não sei. Mas se os deuses dizem que tem que ser assim, nós vamos fazer assim. Mas não é o sacerdote que tem que fazer isso? Não, na rim, na rim não vem nenhum sacerdote. Davi, como é que a gente pode casar sem um sacerdote? Camila, nós vamos casar diante do fogo sagrado. O que pode ser mais poderoso que o deus do fogo? E não se viu? Pra gente fazer registro de casamento? Registro? Pra que registro? Davi, como é que a gente vai provar pros outros que nós casamos? Pagoando que ele é, Camila. Você está aqui. Eu estou aqui. O fogo sagrado está aqui. Quem é que vai duvidar disso? Ale. Mas não vai ter nada de credo. Tchau, Loh. Tchau, Loh. Para fazer um casamento com Gandharvá, vá ao templo buscar o fogo sagrado. Espalhe a relva Vilvachá pelo caminho. Ofereça o sacrifício aos deuses. Agora, você vai dar nada de cabeça. Como é que o que o que é a força do que a você quer dizer? Sabi. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Happy to be near you when you need someone to cheer you Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto